Sim galera, é isso. Nós testamos novamente o Star Wars Outlaws e eu gostaria de estar comentando com vocês se as minhas impressões mudaram, se nesses minutos, nessas horinhas que eu joguei, as coisas ficaram mais interessantes mesmo, segundo a promessa que nós vimos da Ubisoft em vídeo no qual nós comentamos aqui, ou se é a mesma coisa, se não mudou nada, se continua cheio de problema e tal. É, esse vídeo é pra isso, tá? Vocês estão ligados que recentemente a Ubisoft lançou o patch 1.4, se eu não me engano, do jogo, que traz consigo a promessa de melhoria de IA, algumas coisas melhoradas no gameplay, será que é verdade? Bom, quero que você fique comigo até o final desse vídeo e eu adoraria também que você desse o seu feedback, caso já tenha jogado o game, caso tenha visto a nossa live, a live que nós fizemos hoje, testando esse update, que com certeza vai agregar muito ao vídeo, ao conteúdo e ao debate também. Traga bons argumentos, ó Calil, eu acho que continua a mesma coisa por causa disso, 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 ó cara, eu testei esse game e eu gostei por causa disso, não gostei por causa daquele outro, vai ser bem interessante, beleza? Então bora lá, mas antes, se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí, uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza, conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Então é isso aí, bom, primeiramente, né, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a minha experiência com o jogo, né? Como que foi, desde o início, Star Wars Outlaws entrou na minha vida com um convite, né, que eu recebi da Ubisoft o ano passado, ou esse ano, acho que foi esse ano ainda, né? Foi esse ano, para a gente poder testar algumas horinhas do game, né? Eu testei o game e nós fizemos uma preview aqui e o meu teste foi maravilhoso, tanto que a minha preview foi super positiva, né? Nós fizemos, nós não vimos nenhum tipo de bug, testamos num PC, tipo, famoso PC da NASA, né, com tudo no talo, o Ray Tracing explodindo e foi só elogios. O meu hype para o game era zero, para falar a verdade, até jogar esse preview e ali eu fiquei realmente muito animado, muito hypado para poder testar o jogo. E quando ele saiu, obviamente, né, como a gente sempre faz aqui, eu venho trazer, né, o gameplay cru e nu para a gente ver na prática como que o negócio está na fase final, né, no produto final. E é aí que deu ruim. Embora muitas pessoas, eu estou testando e joguei na primeira fase e agora, né, nessa nova fase de update, tudo no PlayStation 5, então a minha experiência é toda nela, né? Então, aí que o negócio ficou ruim quando a gente fez a nossa live, ela está aqui gravada, a primeira live de lançamento, porque durante a nossa live, cara, muita coisa estava estranha. Graficamente, o jogo não estava legal, a iluminação, o modo desempenho do jogo estava ruim, tudo muito borrado, tivemos bug onde os bonecos ficavam tudo enterrados no chão, tivemos bug onde os bonecos ficavam aparecendo e sumindo na nossa frente e como eu estava muito animado para o jogo e naquelas horas ali o meu hype foi de 100 a menos 5, tá ligado? Durante a live, eu optei por fazer igual eu fiz com o Cyberpunk no lançamento. Eu falei, ó, vou esperar, vou desinstalar, deixa para lá, que daqui a algum tempo vai sair alguma correção, algumas coisas, a gente volta para o game e testa de novo. Bom, eu acho que chegou o momento, porque sim, teve aí um patch absurdo, o maior patch que o jogo teve até agora, contendo um monte de correção, de bug, aprimoramento de gameplay, visual e segundo o que eles falaram, inclusive nós vimos aqui, fizemos o react, né, tudo foi, pelo menos a grande parte, a grande maioria das mudanças que foram feitas no game foi por conta da comunidade que reclamou, que veio a público, que contou os problemas, que deram feedback, o que podia melhorar ou não e aí eles fizeram nessas melhorias. E sim, galera, isso aí é essencial, falei no último vídeo e repito aqui, não gostou de um produto? Vá até quem é responsável pelo produto com críticas construtivas, olha cara, esse jogo está ruim por causa disso, 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 ó, isso aqui está zoado por causa disso, 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 disso e o resultado está aqui. Hoje nós testamos aí duas horinhas e então hoje vai ser, esse vídeo é mais ou menos um primeiras impressões ou segundas impressões, né, sei lá, do jogo pós o patch. Galera, a primeira coisa que eu notei é que muito do que eles falaram lá naquele vídeo realmente é verdade, tá? A começar pela questão de gameplay, bom, de cara eu fui testar aquele lance de switch de arma, né, que agora você pode mudar a pontaria para a esquerda, o ombro, né, esquerda ou direita, isso era o básico para esse tipo de game, né, todo jogo que tem tiro, cara, você tem que colocar o switch de ombro, porque facilita você encontrar um inimigo da esquerda, um inimigo da direita, né, então é real, nós testamos, funciona, funciona bem, tranquilo. A questão de armas pesadas, tá? Nós fomos testar arma pesada, arma pesada funciona também, eles falaram que agora nós poderíamos escalar com a arma na cópia. O que que acontecia? No jogo original, quando você pegava uma arma pesada e precisava escalar ou saltar usando arpão, né, corda e tal, a arma pesada caía, você perdia essa arma, isso era obrigatório, você perdia mesmo. Agora não, agora quando você vai escalar, né, quando você vai saltar, a arma fica nas suas costas, você não perde a arma maior, a arma parruda de duas mãos ali, né, tipo metralhadora, blaster, aquelas coisas assim, porque agora eles corrigiram isso ou adicionaram mediante feedback da galera. Bug, eu peguei um bug nesse quesito. Durante toda a nossa escalada com armas normais, né, armas grandes, né, a personagem segurou a arma ali atrás e foi lindo de ver. Porém, teve um momento que eu fui usar a corda, né, o arpão, e aconteceu igual acontecia anteriormente, ou seja, a arma caiu. E aí eu até perguntei, né, na live, falei, galera, de duas uma aqui, ou tá funcionando manter a arma só em situações onde nós vamos ficar escalando, e daí, né, quando a gente fizer ali o salto com o arpão, vai continuar funcionando da maneira antiga, ou seja, vai perder a arma, ou isso aqui foi um bug. Na hora, alguém que tava ali na live comentou comigo e falou, não, Calil, o que aconteceu com você agora foi um bug, porque eu tô usando o arpão, né, tô saltando e ela tá mantendo na costa. Então, ok, eles corrigiram essa questão, adicionaram a... essa feature, né, essa mecânica de você permanecer com a arma pesada, porém, existe bug nisso. Pode acontecer de você tá jogando e, ao saltar com o arpão, né, a sua arma cair como acontecia anteriormente. Provavelmente isso vai ser levado pros caras, os caras vão corrigir. Mas tá funcionando? Tá funcionando. Em uma situação comigo, ela caiu. Espero que corrijam pra que, em todas as situações, ela possa manter a arma consigo, tá? A questão do... da IA dos inimigos, eu gostei muito, eu senti melhoria mediante aquilo que eles tinham comentado, né? Eles falaram que agora, quando você entrasse num tiroteio, seria um pouco mais complicado, porque os inimigos iriam te flanquear pra caramba, ia vir muito inimigo... Aliás, continua vindo inimigos infinitos, tá? Se você alertar a galera e eles chamarem pro reforço. Aí você tem que ficar oculto ali e até despistar a galera. Mas, por exemplo, ó, opa, essa aqui é a live que eu joguei, tá, galera? Joguei hoje... hoje com vocês, né? Deixa eu colocar aqui no momento do... do pipoco. Deixa eu ver. Acho que aqui eu não tinha entrado ainda no combate. Mas, enfim, na hora que eu tava entrando ali no combate, pô, toda hora, toda hora eu era flanqueado. Olha lá, ó, do nada aparecia um cara atrás de mim, porque ele tinha dado a volta. Então, assim, eu achei isso bem interessante. Porque no meu primeiro gameplay, eu me lembro que os inimigos ficavam bobões esperando eu ir lá, atirar e pá. Se eu estivesse no modo ultra hard aqui, nessa live eu já teria morrido um bilhão de vezes. Eles disseram que melhoraram a dificuldade. Eu senti isso. Vou ainda testar no modo ultra hard pra ver o quão apelativo isso fica. Mas eu notei que os inimigos, né, estão mais inteligentes no quesito flanquear, no quesito combate, né? Eles cercam você. Eu achei isso bacana. Pô, Kalil, isso é no... Ah lá, o suítezinho, né? Que eu falei que não tinha antes, né? Isso aí, você pode até falar, pô, Kalil, mas esse lance de flanquear, essas coisas que ele tá falando, é o básico. Inclusive, os caras já... a Massive já fez isso no... no... The Division 2 e tal. Pois é, galera. E aqui não tinha, né? Então, ok. Agora, tem. Senti melhoria gráfica no quesito de modo desempenho. O modo desempenho não está mais com aquele blur terrível que tinha na primeira versão que nós jogamos quando o jogo lançou. Está bem melhor. Inclusive, foi algo que várias pessoas também comentaram durante o gameplay da nossa última live, né? A live mais recente. Eu também fiz alguns testes mudando, né? E voltando ali pro modo desempenho e modo gráfico pra ver se tinha tanta diferença. E sim, obviamente, a diferença é você poder jogar com ele agora em... Agora não, né? Sempre foi. Jogar com ele a 60 FPS. Só que esses 60 FPS agora, pelo menos, o visual do boneco, né? Tá bem melhor. Você não vê tanto blur que nem tava na versão original. E isso é muito convidativo pra quem gosta. Eu continuo jogando no modo qualidade pela questão de que eu gosto de ter o negócio em 4K ou no mínimo 2K pra me dar mais nitidez. E eu sou muito fã dessa questão de iluminação, sombreamento, ray tracing, essas porcariazadas aí que eu sei que não é o essencial. Mas eu gosto muito disso. Como ele está fluido, tá? Eu achei o modo gráfico dele, né? O modo qualidade bem fluido. Eu tô optando por rodar sim. Diminuir aquela questão de... Como é que fala, mano? Esqueci o nome. Que você vira a tela assim e fica tudo, né? Eu diminuí, deixei 2% disso aí e tá super legal. Cês tão vendo aí o gameplay, tá gostoso, tá ligado? Quero jogar mais. O jogo me deu mais vontade pra continuar, né? Mas as primeiras impressões que eu tive jogando agora essa versão, olha, na moral, tá bem melhor. A essa altura eu já tinha pego vários bugs de cenário, de personagem, um monte de coisa na primeira vez que nós jogamos. E dessa vez só encontramos um, que foi aquele lance do gancho. E aparentemente, pelo que eu falo, pelo que a galera comentou, né? Não é um... Não é fixo você perder a arma quando você usa a corda. Mas foi um bug que aconteceu comigo. Pode não acontecer com você. Não sei, tá? Me deu vontade de continuar jogando. Eu quero continuar jogando. Essa semana nós não teremos mais live, tá? Porque eu vou fazer uma viagem hoje, vou ficar fora até semana que vem. Mas, ao voltar, é bem possível que a gente continue testando esse jogo por mais algumas horas. E se animar mesmo, talvez até finalize o game. Eu não sei, né? Pra galera que finalizou o jogo, todos eles dizem... Pelo menos todo mundo que zerou o game, diz que a história é legal, que o jogo é bacana. Então, tipo, eu gosto. Eu quero. Eu gosto de Star Wars. Eu quero jogar. Eu quero ver qual é que é. Antes que alguém me pergunte, Kalil mudou ou não, galera? Não mudou a cara da boneca, tá? É a mesma cara. Ah, Kalil, mas essa boneca é muito feia. Mano, isso não é algo que me impede de jogar um game, tá ligado? Sinceramente mesmo, tá? O que eu acho ruim na face de um personagem, e é algo que geralmente eu comento bastante e bato aqui, é o lance de expressão robótica, esse tipo de coisa. Isso eu reclamo, isso eu não gosto. Pô, e Star Wars, como é que tá? Tá sim. Isso não mudou. Na minha opinião, pelo que a gente jogou aqui, isso não mudou. Continua a mesma coisa. Tem aquelas expressãozinhas ali, ppp, ruinzinha, que a gente já conhece. E é isso, tá? Bom, eu não ia nem fazer esse vídeo, eu ia deixar só pela live lá, mas como várias pessoas no vídeo onde nós analisamos as informações da Ubisoft comentaram, né, que era interessante eu testar na prática pra depois vir falar alguma coisa, então sim, testamos. Essas foram as coisas que eu senti. Já dá pra bater o martelo e falar, pô, agora tá legal, compra o jogo. Não, não dá. São primeiras impressões, tá? E elas são mais positivas do que negativas. O que eu vi aqui, eu gostei. O único problema que eu tive até agora foi aquele arpão. Não tive problema de cara mais enterrado no chão, boneco voando, sem a necessidade de voar, né? Personagens flicando, desaparecendo na minha frente. Eu não tive mais esse problema. E vamos ver. Bom, qualquer coisa, quando jogarmos mais ou se zerarmos o game, nós vamos trazer também mais... Nossa, mano, acho que a minha câmera tava zoada. Bom, mais considerações, tá bom, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. Comenta aí o que você achou. Por hora, estão no caminho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.